O país amanheceu hoje estarrecido com mais uma cena trágica e também cômica da corrupção no Brasil. Desta vez, a cena ocorreu em Roraima, no norte do Brasil. A história é a seguinte, o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa do senador Chico Rodrigues, vice-líder do governo Bolsonaro, terminou com a descoberta pela Polícia Federal de 30 mil reais escondidos na cueca do parlamentar. Isto já seria terrível, vergonhoso, mas tem mais. O dinheiro era tanto que no nível tal de indignidade entrou nas nádegas e sujou de fezes. O constrangimento foi geral e as imagens foram registradas em vídeo. Não temos para mostrar, claro, porque trata-se de um processo de segredo de justiça. Chico Rodrigues, também conhecido como Chico Gasolina e agora Chico Cueca, era alvo da Operação Desvide 19, em emendas destinadas à Secretaria de Saúde de Roraima para combate do novo coronavírus. O dinheiro encontrado no meio das nádegas de Chico Rodrigues somou 30 mil reais, mas os policiais encontravam cerca de 100 mil reais na casa do parlamentar em Boa Vista. Em nota, o senador Chico Rodrigues disse que tem um passado limpo e uma vida decente. O senador só não pode dizer isso por dinheiro encontrado na bunda dele, né? É, literalmente, dinheiro sujo. Já imaginou a Polícia Federal que investiga e combate a lavagem de dinheiro do país? Tem que, nesse caso, lavar o dinheiro, pois é, lavar o dinheiro para poder continuar a investigação. Olha, o Planalto quer distância da bunda do parlamentar. A informação em Brasília é que Chico Rodrigues, o Chico Cueca, será afastado da vice-liderança do governo no Senado da República. É o mínimo que o presidente da República pode exigir de Chico Cueca nesse momento. Para encerrar o nosso programa, temos um vídeo do presidente da República, Jair Bolsonaro, repercutindo a operação da Polícia Federal em Roraima e flagrou o senador Chico Rodrigues, que é vice-líder do governo no Senado, com 30 mil reais na cuequinha. Pois é, o dinheirinho entre as nádegas. Vamos ver o que é que o presidente da República disse na manhã de hoje. O que o senhor tem a falar sobre a operação da PEC em Roraima? Espera só um pouquinho, espera só um pouquinho. É importante a pergunta dele aqui. O que eu tenho a falar sobre a operação da Polícia Federal em Roraima ontem? A parte da imprensa me acusando de o cara ser meu amigo, eu coloquei como vice-líder, em consequência eu sou, e que eu não combato a corrupção. Deixa bem, essa operação da PF de ontem, com metade das operações, ela foi em conjunto com a CGU, Controladoria Geral da União, cujo ministro é o capitão Wagner Rosário. Essa operação ontem foi desencadeada conjuntamente. CGU, Polícia Federal. Ou seja, nós estamos combatendo a corrupção. Não interessa quem seja a pessoa suspeita. E mais ainda, o que a CGU faz? Ela fica analisando contratos. Fica vendo se o entregue está de acordo com o firmado em contratos. Pega denúncias também e passa para a Polícia Federal. Assim como a PF, em muitas operações, pede o apoio da CGU para aprofundar as investigações. Então, essa investigação de ontem é um exemplo típico do meu governo, que não tem corrupção no meu governo, não tem corrupção, e combate a corrupção, seja de quem for. Vocês estão quase há dois anos sem ouvir falar em corrupção no meu governo. O meu governo são os ministros, estatais e bancos oficiais. Esse é o meu governo. Alguns acham que toda corrupção tem a ver com o governo. Não. Nós destinamos dezenas de bilhões de reais para estados e municípios. Tem as emendas parlamentares também. E, de vez em quando, não é muito raro, a pessoa faz uma malversação desse recurso. Agora, a CGU está de olho, a nossa Polícia Federal está de olho, e tomamos decisões. Lamento os desvios de recursos. Seria bom que não houvesse, porque, afinal de contas, quando você desvia recursos da saúde, inocentes morrem. Então, a operação de ontem é um fator de orgulho para o meu governo, para o meu ministro, Wagner Rosários, e para a minha Polícia Federal. E não é isso que a imprensa está falando agora, que eu tenho a ver com essa corrupção, ou dizendo que não... Como a gente viu, desde ontem, o presidente está incomodado com essa história da operação da Polícia Federal em Roraima. Ontem mesmo, ele já declarava, já sabendo aí dessa história do flagrante do senador, com o dinheiro na cueca, em Krasnádega, ele falava que nenhum integrante do governo, nenhum aliado, vai cometer corrupção no governo dele. E que, se isso ocorrer, ele vai dar uma voadora no pescoço desse aliado, ou integrante do governo. Enfim, como a gente informou durante a edição do Diário da Manhã, o senador Chico Rodrigues, o senador da cueca, vai ter que deixar a vice-liderança do governo no Senado da República. É o que o Planalto deseja. Se ele não sair, vai ser saído.